Um assassino se movimenta pelas sombras e ataca os seus inimigos sem que eles vejam da onde com estratégia e frieza. E aí meus queridos, tudo bem? Saiu Assassin's Creed Mirage, eu já soltei o review aqui no canal hoje de manhã e no canal secundário estamos zerando a campanha, mas no vídeo de hoje eu vim trazer como está a jogabilidade e o combate do jogo, a ação, né? Que é o que realmente muitas pessoas procuram nesses jogos, né? E a gente vai fazer uma mini missãozinha aqui sem spoiler, sem nada, só caçando uns bobão aí pra eu mostrar pra vocês algumas habilidades de Bassin, né? O nosso assassino nesse jogo. Eu teria o que... esse jogo não tem elementos de RPG, tá? Mas é o que seria mais ou menos um... Tem que respeitar o Leap of Fate, né? Seria mais ou menos um nível 30, digamos assim, né? Dá pra chutar mais ou menos por aí, então vamos que vamos, né? A gente já tem aqui a nossa região de alvo, né? Estamos aqui... A gente vai matar todo mundo que tá por essa basezinha aqui, eu vou começar ficando furtivo. Uma coisa importante é marcar a galera, né? Isso aqui ajuda bastante. Eu já vi que tem um na porta aqui, né? E tem uns embaixo da porta também. O controle da Aikidu tá bem legal, que é a nossa águia. A gente tem os grandões, esses grandões sempre são uma preocupação maior, porque sair na porrada com eles é muito ruim, tá ligado? Mas como vocês podem ver aqui, temos bastantes inimigos, inclusive o português, né? Foi o meu inimigo nessa frase aí. Bom, beleza, vamos posicionar. Eu gosto sempre de começar pelas bordas e pelos alvos altos, né? Mas vamos começar com esse trouxa aqui. Desce silencioso, né? Vamos agir como verdadeiros caçadores. Caçadores estão na pista, pra dizer como ela é. Bom, vamos lá. Vamos procurar, acho que por aqui talvez... Normalmente esses pontos com bastante grama aqui, ele consegue escalar, mas depende do muro, né? Eu queria realmente achar um ponto alto aqui, ó. A gente tem um baúzinho aqui por perto e a gente vai dessa ponta pra lá. Acho que é uma boa estratégia pra fazer. Então achei uma subida aqui. O nosso objetivo é matar todo mundo daqui o mais rápido possível e sem ser visto, tá? Eu não quero ativar o alerta que tá aqui embaixo de mim, que é essa barrinha vermelha. Isso aqui é a nossa barrinha de notoriedade, né? Então se a gente for visto matando os guardas, né? A gente pode... Vai começar a procurar a gente, vira um problema. Vamos começar fazendo a primeira eliminação. Eu não vou fazer a eliminação à distância com arremesso de faca aqui ainda. A gente vai passar por aqui. Mais um. Caiu. Alguém quase me viu, mas não viu. Fazer essa subida. Os dois aqui estão dormindo agora. A gente vai deitar. Analisar esse. Analisar esse. Vamos mandar mais um aqui pra esses dois dormirem. Não deu certo. Pera aí. Foi o que me veio aqui. Opa, consegui. Beleza. Então a gente vai usar essa nova habilidade, que é bem legal também. Tomou no queixinho. Espetado. Voltamos pras sombras. Aqueles dois ali vão acordar a qualquer momento. Então eu vou finalizar eles logo. Foi mais um. Foi outro. Hum. Alguém viu. Algum civil viu. Preciso fugir. É. Eles já vão chamar reforços. Isso é um problema. Começar deitando aquele ali rapidinho. Pegar uma comidinha pra curar. Subidinha. Beleza. Foi morto sem alertar ninguém. Mais uma subida. Foi dois aqui. Mais civis viram. É um problema quando eles vêm, mas tudo bem. E é isso. Finalizamos aqui. Não, tem um alvo ainda, mano. Tem um. Tem um de pé ainda. Tá no alto. Vou tentar pegar ele. E pra fechar. Facadinha na jugular. E agora a gente precisa limpar a nossa imagem, né, chat? Então vocês veem que eu aumentei muito a minha notoriedade aqui embaixo, né? Então agora todo guarda que eu passar provavelmente ele vai me reconhecer dos cartazes, ó. Então a gente precisa começar a tirar os cartazes com o nosso rosto das ruas, né? Então eu vou circular por aqui. Ó. Mesmo os civis, né? Eles veem a gente e, mano, geral da X9 em nós aqui. E tá limpo, mano. Ó, agora vamos lá. Que habilidades que a gente também ainda tem pra usar, né? Eu não usei, por exemplo, ali a bomba de fumaça, né? Que é um jeito da gente ficar completamente invisível. Elimina completamente nossos inimigos, né? Outra coisa que eu não usei também... Pera que tem mais um pôster. Vamos dar um rolê. Chegou uma galera aqui pra investigar o que aconteceu. Beleza. Ui. Vamos ver se ele vai cair no meu veneno. Não caiu. Vou ter que só eliminar ele aqui mesmo. Joguei pra moita. O meu veneno, infelizmente, aqui não deu certo. É minha armadilha. Mas tudo bem. Foi o seguinte, ó. Pra testar o veneno. Aquele ali não ouviu, velho. Então foi o seguinte, ó. Armadilha. Coloquei, hein? Ele vai investigar. Se aproximou. Tomou a armadilha. Tá perdidão. Finalizado. Ih, não dá não. Esse aqui é aquele Elite. Eu não deveria ter sido feito. Ai. Esse aqui é Elite, mano. Esse aqui é um problema. Calma. Curou, beleza. Faz parte dele mesmo. Eu preciso me curar agora. Ai. Filha da mãe. Essa briga é difícil, mano. Fazer do feio pra mim, mano. Ó, foi o primeiro Elite que eu matei, mano. Tá maluco. Isso aqui é difícil demais, velho. Ele dá até medalha, ó. Dois Elixir e faca arremessável. Isso aqui é o osso. Eu vou até pra sentar e descansar e a gente conversar do que eu usei nessa build, né? Vamos lá. Primeiro de tudo, mano. Pra explicar um pouquinho sobre a árvore. Eu priorizei a árvore de fantasma e trapaceiro. Eu só coloco um ponto aqui pra que a Ikidu possa marcar as chaves. Isso aqui vai te ajudar bastante na sua campanha. Até aqui eu acho que é o ideal, porque aqui você já consegue ter a capacidade 2 do foco de assassino. Essas habilidades também são bem legais, né? Então a gente tem, por exemplo, aqui o ataque aéreo, né? Que você fica em slow motion quando você arremessa facas. O rolamento de contra-ataque e o impulso de foco. Mas tudo isso aqui usa muito ponto de habilidade, né? Já nessa árvore, eu acho que o ideal é você liberar pelo menos duas ferramentas extras. A última seria a bomba de barulho. Eu acho que ainda vou demorar um pouquinho pra upar ela. Eu vou juntar um pouco mais de recursos. Mas é bem legal que aqui a gente libera a habilidade de engenheiro, né? Assim a gente consegue melhorar as nossas ferramentas. Na roda de ferramentas, você não só tem a sua ferramenta, né? Mas você também sobe o nível da sua ferramenta, que nem vocês estão vendo ali. Eu vou pra um lugar melhor. Beleza, aqui é melhor pra ver as melhorias da ferramenta, né? Então, por exemplo, o nosso dardo tranquilizante, que nem vocês estão vendo aqui. Você sobe níveis, né? Então agora, por exemplo, pra subir pro terceiro nível, eu precisaria de 150 engrenagens, 80 metais e 60 de couros, né? E aí a gente libera uma árvore inteira. Dessa árvore, você pode escolher características da sua ferramenta. Sempre é um só, a não ser que você pegue aquela habilidade de engenheiro, que aí você pode pegar duas da primeira linha. Então, por exemplo, o meu dardo, ele tem capacidade extra, né? Então eu carrego mais dois. A duração dele é aumentada. E ele tem um nuvem de impacto, ou seja, eu acerto em região, em área, né? O dano em área pra fazer os inimigos dormirem. Você tem outras armadilhas, como, por exemplo, a própria armadilha mesmo, né? Que é aquela que eu usei só pra distrair o cara ali, pra às vezes ganhar um tempo. Mas você consegue desbloquear os níveis dela, e aí você consegue, por exemplo, deixar ela fraturando os inimigos, ou ser uma explosão gigante, ou mesmo você ativar com um assovio, ou a explosão ser letal, né? E aí ela vira uma explosão letal. Isso aqui chegar nesse nível é muito forte, mas é bem caro, né? Porque a gente tá falando aí de 150, 300 ferramentas, 300 engrenagens, né? Mas aí você libera uma armadilha letal, que mais pra frente vai ficar super quebrado, né? Então, você tem que ir dosando, né? As suas ferramentas, a sua build de personagem, e evitar combate, mano. Combate nesse jogo é muito ruim mesmo. Vocês podem ver que eu quase morreri pra um cara um pouquinho melhor, porque o combate é realmente bem fraquinho. Mas a furtividade do jogo tá funcionando bem legal, tá divertido pra caramba. Tá fluido, e como o jogo é curtinho, você vai curtir bastante aí, conseguir evoluir bem. Porque pra upar é só avançar na história, né? Você não precisa farmar XP, ficar matando inimigo infinito, não. É só jogar que você vai upando e vai conseguindo liberar as habilidades do bazin. Fechou? Gostou do vídeo? Deixe seu like. Não se esquece que eu já fiz o review hoje de manhã, se você quiser ver todas as minhas impressões de Assassin's Creed Mirage. Tamo junto, é nóis. Um beijo, até a próxima e tchau.